Olá pessoal beleza gravando aqui mais um vídeo para o canal né e se você não é inscrito aqui nesse canal se inscreva para fortalecer e ó tamo junto galera só em um dia a gente tá indo para quase 5 green tá certo se você não tiver entendendo nada porque tipo cada entrada que eu faço né que tá tá dando tá dando green eu vou lá e gravo tá certo então essa sequência desses dias que você tem visto os nossos vídeos né assistindo nossos vídeos e vendo que tem dado green aquilo ali tudo é só em um dia em um dia eu acabo gravando ali em torno de quase oito vídeos né no total aí quase oito green né então a gente grava esses vídeos aí e tô aqui gravando mais um né possivelmente né pode dar green tá certo estamos aqui no primeiro tempo todos estão no mesmo tempo também certo aqui o que eu coloquei acima de dois e meio logo de cara já fez dois gol e é bom quando você coloca um jogo acima de dois e meio que já sai logo do gol certo estatística né a gente vê depois primeiramente antes de estar fazendo as suas entradas né você tá analisando classificação como sempre aqui né e depois você você vai ver que o jogo da casa se você joga em gol você vai ver se o time nos seus últimos jogos tem feito gol no caso aqui né é é o time de fora ele nas seus últimos jogos aí é apenas é uma partida que ele não faz gol foi contra o servilha né mas em todos eles fez gol eu coloquei ele aí acima de dois e meia um clássico praticamente ó tá saindo mais um gol aqui nesse que a gente já está passando né não saiu o confirmar é o time da casa que tá ganhando nesse momento é o segundo colocar estatística não quer dizer é é os últimos jogos ó sequência boa né quatro vitórias aí e uma um empate todas as vitórias saiu aí acima de dois gol é o outro time também é bom teve duas vitórias nem todos os jogos fez gol né então até porque já passamos dele né então tá aí mais um jogo é prestes a da green esse aqui falta dois gol né vamos vamos ver a classificação aqui a gente ver que os dois são um último eu peguei esse jogo porque são dois times que tá na zona complicado eu acredito que os dois estão precisando fazer gol né vou clicar aqui no time da casa e aí você vai ver que o time da casa né nos seus últimos jogos só apenas dois jogos ele ele não fez gol né ele não fez gol né mas ele teve quatro derrotas e seu último jogo agora foi quatro um certo e só uma partida ele não fez gol o outro time de fora também vem uma sequência horrível né mas se você analisar apenas os jogos ele apenas um jogo ele não fez gol certo e todos ele em alguns ele quer dizer tem de cinco jogos quatro ele não fez gol quer dizer um ele não fez gol quatro ele fez então como eu tô operando em gol eu preciso muito que eles façam gol quando você pega um análise que você percebe que o time tá nessa sequência entendeu de derrota tá na zona de rebaixamento você repara os confrontos direto né porque às vezes confronto direto ele fala tudo então aqui ó nos últimos confrontos de 2018 foi 1x1 1x0 outra vez 1x0 4x0 e 2x1 não importa quem que vai ganhar ou quem que vai deixar de fazer gol eu só preciso que saia dois gol lá na partida beleza então é a gente vai estudar acompanhar esse jogo eu peço para que vocês acompanha junto conosco você vai tá aprendendo também como tá pegando essas nossas entradas se vocês pedirem né se vocês se eu ver que tem muita gente assistindo muito mesmo nossos vídeos eu vou tá gravando um vídeo fazendo já de cara gravando já de início aí a nossas entradas aí do início beleza então já se inscreva aí caso você não é inscrito né eu vou deixar eu vou ensinar a como deixar de jogar jogos seco por exemplo quem jogou no tchau sair perdeu né mas perdeu porque foi seco e o time o astro vira acabou ganhando aí de 2 a 0 vou mostrar um pouco para vocês aqui do da decepção que os caras ficaram nós estamos aqui em um dos nossos grupos abertos vou clicar aqui ó a bora ver aqui ó bora ver agora aqui esse é o jogo tá nesse jogo aqui tá aqui tá aqui tá um tranッlogo ta xandãoi aqui tá umanchanta e cara chorando dizendo que o eben fazendo uma apresentação que o novo jogo a chave agora fez o ou algumas pessoas esse jogo lá tudo que ela é Chava vai ter certa ainda foi meio-dia esse grupo eu tu me deu né muita gente quando fui aqui do tchau praticamente né bora ver segurei que esse rapaz aqui quer dizer não Deu cash out Ou deu, não sei Não sei, tá dizendo o que que deu Fui atrás Dei e tal e dei cash Bom galera Se eu for ler aqui as mensagens, são vários Então Vou deixar quieto mesmo E Vamos aguardar aí Nossos green Das nossas entradas que a gente fez Bom pessoal Saiu o terceiro gol aqui Agora a gente fica faltando só aqui Ali de cima Que tá no mesmo campeonato Só mais um gol Era bom se fizesse um gol no primeiro tempo ainda Pra poder ficar um pouco Bem sossegado, mas enfim Certo é aguardar, beleza? Então a gente vai continuar aguardando Bom galera Começou o segundo tempo Dessa parte daqui Onde só falta ele Pra nós estar mais Um green Seria legal se ele fizesse gol Antes dos 60 Ou até mesmo antes dos 70 Ali perto dos 70 Tá bom E fazer ali mais um gol Já Ali dos 80 em diante Futebol é isso Futebol é isso A gente tem que Acreditar Eu acredito Até porque a gente analisou Esse jogo Não é possível que Não saia dois gols Então Bora aguardar Pra ver o que tem Esse jogo A nos oferecer Oi galera Oi galera Eu falei que Entre os 60 Ou entre os 70 Antes dos 70 Saiu um gol aqui É Não estranho Fazer outras partidas Embaixo Outra entrada Que a gente está fazendo O Barcelona fez um gol O Sierra fez outro Mas Falta só mais um gol aqui Pra gente estar green Nessa partida Tá bem Bem chato mesmo Mas faz parte da análise Eles são bem ruins de gol mesmo Então Torcer pra que Até o final da partida Que eu não vou chutar aqui Qual tempo vai sair agora Né Eu acredito que Dos 80 e diante Possa estar saindo Né Mais um gol Mas Não quero ficar aqui chutando Né Essa aqui eu chutei Acertei né Que era entre os Antes dos 60 Ou antes dos 70 Saiu aqui Antes dos 70 Certo Pode sair antes dos 80 Né Mas Conforme seja Dos 80 e diante Pode estar saindo mais um gol Certo Assim que finalizar Essa partida Eu vou mostrar o nosso resultado E depois Quem sabe A gente pode estar Mostrando mais Um resultado aí Desse jogo aí De Barcelona Né Desse outros Três jogos aí De baixo Beleza Então Vamos continuar acompanhando aqui E torcer né Pra que saia mais um green Aqui dentro do nosso grupo Bom galera Tá aí Green Certeiro É que não falei Essa hora em diante É um horário Que até o cara Que não faz gol Faz Por obrigação Tem que sair o gol Até Dos 80 e diante Porém Já batemos Né Aqui pela norma Né Das análises Que a gente fez Era pra dar isso Provavelmente Esse jogo finaliza assim E tivemos mais um green Né O nosso outro green Possivelmente Eu vou estar gravando Esse vídeo aqui também Né Vai dar também Provavelmente Ainda no primeiro tempo Quem sabe Sai mais um golzinho Mas enfim Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Agora Bom galera Tá aqui Mais um green Né Esse mesmo green Foi mandado lá dentro do grupo Tem mais um rolando Aquela lá do Barcelona Line E Fortaleza e Ceará Tá acontecendo Vou clicar aqui em ao vivo E a gente vai ver aqui Os outros jogos Beleza pessoal Lembrando que Pra participar do grupo É só clicar No link que tá na descrição Você também pode acompanhar O nosso trabalho Na nossa rede social É o segundo link abaixo Beleza Já segue a gente lá também Pra poder estar Por dentro Das informações Tanto do grupo Quanto De aposta Galera Valeu Obrigado pelo carinho E tão junto Talvez eu vou estar gravando A outra entrada lá Do Barcelona Mas Em um momento Agora eu vou estar Me ocupando Tá dando uma saída Beleza Lembrando que Lá dentro do grupo Eu mandei Seis entradas Uma deu red Quatro Bateu E tem outra rolando Nesse momento Deixa eu ver aqui No whatsapp Eu mandei aqui Aqui embaixo Seis entradas Um red Quatro green E outra Está em andamento Mais de três pessoas Já reagiram Aí o nosso comentário Então Daí você já sabe Que é do grupo Beleza Então galera É isso Né Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau